Ai gente, eu tô tão, tão feliz. A minha filha tá indo muito bem na escola. Ela completou 10 anos recentemente e ela fez vários amiguinhos na nova escola. Ela tá indo super bem nas matérias e quer maior alegria pra uma mãe que uma filha que é uma aluna excelente? Aliás, eu já vou deixando de palavra secreta, aluna. E as primeiras pessoas a comentarem aluna vão ganhar um belo coração. Bom, hoje ela não pode se atrasar, porque eu acho que eu tô sem comida em casa. Tenho ainda que pintar o carro antes de levar ela pra escola. Então, deixa eu ver se ela já tá pronta. Deixa eu ver... Deixa eu ver, deixa eu ver... Filha! Oi mamãe! Nossa filha, você já tá pronta? Sim mamãe, você falou que a gente ia ter que sair mais cedo porque tinha algumas coisas pra fazer antes da aula. Aí eu já me aprontei, já tô com o dever tudo pronto e já tô pronta só te esperando. Tava me arrumando. Hum, que bonita filha! Eu tava justamente pensando isso, sabe? Como você é uma boa aluna, como você é uma boa filha. Nossa, você é muito boazinha mesmo. Obrigada mamãe! E... A gente vai sair agora? Bom, vamos sair agora sim, porque antes a gente vai ter que comer no restaurante aqui do lado, porque eu acabei não indo no mercado, não comprei nada. Hum, entendi. Tá bom, tudo bem, vamos! Vamos! Filha, eu tô pensando aqui, talvez seja melhor a gente ir no mercado, comprar alguma coisa e eu cozinho aqui. Além de ser mais barato, vai ser mais nutritivo, né? Tá bom mamãe, você quer que eu vá no mercado com você? É, eu não vou te deixar sozinha, né filha? Vamos lá, vem com a mamãe. Vamos no mercado, eu compro alguma coisa bem gostosinha pra gente fazer, dá a mãozinha. E aí, a gente vai poder almoçar aqui, acho que a gente tá com tempo. Depois eu tenho que ir na oficina pra consertar, né? O carro, vou pintar ele rapidinho e depois a gente vai pra sua aula, tá bom? Tá, mas eu não quero me atrasar. Ô filha, tá parecendo até que você que é a mãe, né? É lógico que você não vai atrasar. Ih, meu Deus, eu já tava indo pro caminho errado. Viu mamãe? Às vezes você é meio enrolada. É verdade, é melhor a gente dar uma corrida, que aí não tem erro. Hum, vou comprar, eu não sei, talvez um macarrãozinho. Eu vou comprar as coisas que estão faltando e aí a gente decide o que a gente faz, tá? Tá bom, mamãe. Então, deixa eu pensar. Bom, pelo menos tem mercado aqui do lado da rua que tem bastante coisa, né? É verdade, mamãe. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas. Tudo ótimo, a gente veio comprar algumas coisinhas que estão faltando em casa. Fiquem à vontade. Se precisarem de ajuda, é só me chamar. Meu nome é Márcia. Obrigado, Márcia. Vamos ver aqui, filha. Hum, tantas comidas gostosas, hein? É verdade, mamãe. E você cozinha muito bem. Ai, obrigada, filha. Vou comprar uns sucos, vou comprar uns macarrões, vou comprar também um pãozinho. Tudo que tá faltando. Boa, mamãe. Olha, a gente vai levar tudo isso aqui. Ah, então tá bom. Vai pagar no débito, crédito ou Pix. Pode ser Pix. Ok, ficou em 200 reais. Nossa, essa loja aqui tá cada vez mais cara, hein? Mas tudo bem, pode ser. Obrigada. Obrigada, senhora. E volte sempre. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus do céu, filha. A mamãe vai ter que trabalhar. Ai, vamos aproveitar que o sinal tá aberto. Vamos, vamos, vamos. Mamãe vai ter que trabalhar cada vez mais, porque as coisas estão cada vez mais caras. Assim fica difícil, né? Mas vamos lá. Agora a mamãe vai fazer um almocinho bem gostoso pra você. A gente vai. Corrige aqui que o carro tá todo arranhado. Vou mudar a cor dele. E ai, a gente pode fazer o almoço e ai você vai poder ir pra sua aula. Tá bom, mamãe. Vamos. Vamos sentar pra comer uma comidinha bem gostosa. Tudo bem, mamãe. Eu vou sentando então enquanto você faz ou você quer ajuda. Não, filha. Você tem só 10 anos. Pode deixar que a mamãe faz sozinha. Bom, deixa eu colocar tudo aqui pra poder cozinhar. Pronto, filha. A comida tá toda pronta. A mamãe vai pôr a mesa e sentar com você. Oba! Prontinho, filha. Bastante leguminho. Uma comida bem gostosa. Com um chazinho pra você poder chegar bem alimentada na escola. Obrigada, mamãe. Vamos comer. Vamos. Nossa, mamãe. Tá uma delícia, hein? Isso aí, filha. Come. Isso aí, filha. Come tudinho. Pra você poder chegar bem alimentada na escola. Ficar bem forte. Cada vez mais linda. Ai, obrigada, mamãe. Bom, eu já terminei. Você vem com a mamãe? Vem. Venho não, né, filha? Vou, né? Vamos lá. Tô indo, mamãe. E agora a gente vai pra escola? É, a mamãe só vai dar uma pintadinha aqui no carro. Corrigir aqui a cor. Porque... Dei um probleminha, né? Sabe que eu não dirijo muito bem. Bati de carro. Tão uns amassados. Daí eu vou aproveitar pra pôr um outro tom de rosa. Acho que vai ficar bem bonito. Ah, que legal, mamãe. Eu acho que vai ficar legal mesmo. Bom, deixa eu só não errar aqui o caminho. Que o mecânico, ele é bem no caminho do... Ele é no caminho da sua escola. Então, vamos chegar aqui. Acho que é aqui pra esquerda. Aqui. Achei. Opa, que bom, filha. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Pronto. Moço, será que você podia corrigir essa corzinha aqui e colocar um rosinha um pouco mais claro? Ah, sim, senhora. Lógico, já estava lhe aguardando. Hum... Tô na dúvida, hein, filho? Eu não sei se eu ponho mais claro ou mais escuro. Mamãe, por que que você não põe um vermelho? Hum, boa. Moça, eu quero vermelho. Ok. Nossa, ficou lindo um vermelho meio rosa. Olha, põe aí na minha conta. Depois eu venho pagar, tá bom? Tá bom, senhora. A senhora já é cliente, né? É, afinal, eu tô sempre vindo aqui consertar o carro, né? Mas tudo bem. Vamos deixar esse carro aqui passar. Pra eu poder te levar pra escola. Senão, aí realmente você vai atrasar. Bom, filha, se comporta bem, hein? Faz os deveres direitinho. Faz tudo bonitinho. Eu sempre faço, né, mamãe? Então, vai fazer tudo bonitinho, tá bom? Deixa eu ver aqui. Sempre me perco. Ah, tá ali. Tamo quase chegando. Oba! Eu adoro escola. Filha, então é aquilo, tá? Eu vou te deixar aqui. Você se comporta. Vem aqui com a mamãe. Tô indo. Se comporta. Fica bonitinha. Quando der a hora, mamãe volta pra te buscar, tá bom? Tá bom, mamãe. Tchau, mamãe. Te amo. Vou ficar te esperando. Tá bom. Ah, eu adoro a escola. Tomara que eu encontre todos os meus amiguinhos pra gente poder brincar. Ai, oi, amigo. Eu não tinha visto você aí. Oi, tudo bom? Tudo. A minha mãe acabou de me deixar aqui. Ah, legal. Será que a gente pode comer o lanche junto quando for no recreio? Lógico, vamos. Mas agora a gente precisa ir pra aula, porque senão a gente vai atrasar. É verdade. Vamos lá. Oba! Recreio! Uhul! Oba! Vamos brincar todo mundo. Miu, Miu, espera um pouco. Será que eu podia falar com você? Hum, tudo bem. É, eu queria saber se você tem namorado. Eu não tenho namorado, porque eu tenho só 10 anos. A minha mãe disse que só adulto pode namorar. Hum, entendi. Você não quer ser minha namorada? Não, mas a gente pode ser amigo, tá bom? Tá bom. Então vamos brincar. Uhul! Ai, vamos aproveitar. Vamos brincar. Yay! Ai, nossa. Você conseguiu aprender tudo da aula de hoje? É porque eu acho que eu vou precisar de ajuda. Olha, a aula de hoje foi bem difícil, Nelson. Não sou muito boa em matemática. Ai, eu também. Puxa vida. Eu também não sou boa em matemática. Mas eu sou boa em português. Ah, então será que você podia me ensinar português depois? Posso sim. Eu posso ver com a minha mãe se de repente você pode ir lá em casa para depois eu te ensinar. Nossa, Miu. Seria excelente, porque eu realmente não sei nada de português. Ah, Ilta. Português é muito fácil. E a gente pode fazer o seguinte. Eu posso pedir para a minha mãe para ela ensinar o que a professora passou hoje de matemática. Para a gente poder rever tudo certinho. Hum, entendi. Hum, deixa eu ver se eu ligo para a minha mãe, então. Vou falar para a professora ligar para a minha mãe para ver se ela deixou eu estudar na sua casa. Hum, boa. Vamos lá. Vamos. Legal, Miu. Minha mãe deixou. Então, vamos estudar na sua casa? Vamos sim. Tenho só que esperar a minha mãe chegar. Ela vai me buscar daqui a pouquinho. Ah, legal. Aí vai ser bom que você me ensina português. A sua mãe ensina matemática para a gente. Ah, bem legal. E vai ser legal também porque aí minha mãe vai poder te conhecer. Boa, Miu. Vamos esperar ela aqui, ó. Na porta da escola. Que aí quando ela chegar, a gente consegue ver. Ela sempre me busca aqui, nessa entrada daqui, ó. Tá, tô indo aí atrás de você. Pronto. A gente aguarda ela aqui, tá bom? Tudo bem. Olha, Miu. Você é tão inteligente, tão divertida. Você tem certeza que não quer ser minha namorada? Poxa, Iuta. A minha mãe diz que eu tenho que ser mais velha para poder namorar. Hum, entendi. É... Mas será que... E se ela não saber? Não souber? Poxa, Iuta. Hum... Só um beijinho, Miu. Hum... Tá bom. Ai, eu já tô quase atrasada para buscar a Miu. Que que é isso? Miu? A Miu tá beijando o menino? Como assim? Miu, o que é isso? O que que você tá fazendo? Miu, minha filha. Eu já não falei que você é muito nova para namorar? Ah, mamãe. Desculpa. A gente só deu um estalinho. Filha, você tem 10 anos. Você no máximo pode ter amiguinhos. Nunca namorado. E você, menino? Como é que você faz isso? Ah, é porque o meu irmão, ele tem 14 e ele já tem namorado. Então, eu achei que eu podia namorar. Não, não, não. Vocês têm apenas 10 anos. Você, eu não sei, menino. Mas como você é da sala dela, deve ter 10, 11 anos. Vocês são muito novos. É hora de estudar. Hora de brincar. Hora de ser criança. Vocês não podem, de jeito nenhum, namorar. Hum, tá bom, tia. Desculpa. Ai, mamãe, desculpa. E você, senhora Miu, está de castigo. Porque você sabia muito bem que não podia. Você tem idade para começar a namorar. Você não pode começar a namorar tão novinha, tá bom? Tá bom, mamãe. Desculpa. 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 Desculpa.